Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou indicar aqui para vocês os melhores perfumes da Ohana Kameala, gente. Sim, juntei aqui todos os melhores, os top do top mesmo, que vocês me pediram várias vezes para fazer os melhores, né, dos perfumes da Ohana Kameala. Juntei tudo aqui e vou mostrar agora para vocês, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Amanhã, prestem atenção, amanhã dia 12 do 11, será a Black Friday lá no site da Ohana Kameala, gente. Vocês me perguntaram se a Ohana Kameala iria, né, fazer Black Friday. Sim, vai ter Black Friday, sim, lá no site da Ohana Kameala. Porém, será amanhã, dia 12 do 11 e vai começar a partir da meia-noite do dia 11 para o dia 12, tá bom? Então, vai ser hoje das meia-noite até o dia 12. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora dia 11? Porque os perfumes da Ohana Kameala já acabam muito rápido, gente. Então, caso você queira comprar algum perfume da Ohana Kameala, fica lá no site. Assim, assim, de meia-noite você já entra lá no site e tenta comprar, porque acaba tudo muito rápido, tá? Então, assim, vai ter, sim, Black Friday lá da Ohana Kameala. Vão ter promoções e mais promoções que vocês vão ficar de boca abertos. E, utilizando, né, o cupom Perfum Lovers, vocês terão ainda mais 12% de desconto, gente. Então, assim, vai estar com preço muito bacana todos os perfumes lá do site da Ohana Kameala, tá bom? Então, da meia-noite, do dia 11 para o dia 12, já vai estar rolando a Black Friday, tá? Promoções lá no site da Ohana Kameala. Então, fica ligadinho, fica ligadinha lá no site. Dia 12 do 11, Black Friday, Ohana Kameala. Bota na agenda aí, tá? Que vai valer muito a pena. Daí, gente, para ajudar vocês a comprar o perfume certo, para dar aquele blight certo, né? Que, né, que todo mundo gosta da blight certo. Não gosta de comprar perfume muito escuro e se arrepender. Por isso que eu escolhi aqui só os melhores para mostrar agora para vocês, tá bom? Vou começar falando dos masculinos, tá? Que eu tenho poucos, mas os que eu tenho e já usei, testei, são maravilhosos, tá? Ó, vou indicar o One Million, de Paco Rabanne, da Ohana Kameala. Ultramale, de Jean Paul Gaultier. Flair de Male, também, que só tem lá na Ohana Kameala. Esse contratempo desse perfume. Tem também o Invictus, que é muito bom. O Invictus, o Invictus Legend, são maravilhosos. Da Ohana Kameala, masculino, também vou indicar o Bleu de Chanel, que é esse aqui, ó. Blue Fresh, que é um perfume fresco, especiado, muito bom. Aquele perfume chique, elegante, sabe? Bem similar com o original. Também recomendo o Fahrenheit, da Dior, da Ohana Kameala, que é muito bom. Esse aqui já é um perfume mais diferentão. É um perfume mais quente, com cheiro de gasolina, assim, sabe? Meio vintage, amadeirado, bem mais potente, bem mais forte. Esse aqui só dá para ser usado no inverno e à noite, porque é muito forte, tá? Mas é muito bom. E também vou indicar o Elysium Pour Homme, da Rochard, tá? Que é um perfume extremamente sofisticado. Sabe aquele perfume com cheiro de homem bonito, cheiro de homem bem cuidado, cheiro de homem com dinheiro? Pronto, é esse perfume aqui, ó. O Elysium Pour Homme, da Rochard, tá bom? Todos esses perfumes que eu comentei aqui para vocês, da Ohana Kameala masculina, são incríveis. Vale muito a pena vocês terem na coleção. Perfumes também da Tom Ford, todos eles masculinos são maravilhosos. Toda a linha da Paco Rabanne, da Dior, também são maravilhosas, tá? Podem comprar lá sem medo de errar, porque vocês não vão se arrepender. Agora vamos para os femininos, né? Que é o que eu mais gosto, que é o que eu mais uso e recomendo aqui para vocês. Gente, dos femininos eu vou começar indicando os de 15ml, tá? Porque é o Ohana Kameala, gente, tem essa opção de vocês comprarem esse pequenininho aqui de 15ml, que dura bastante. Esse de 25ml, esse de 60ml e esse aqui de 120ml. Então assim, tem para todos os bolsos, todos os gostos, tá? Eu gosto de comprar esses pequenininhos aqui para experimentar quando eu não conheço a fragrância. Quando eu conheço a fragrância, já compro já o de 60 para cima, porque eu sei que é maravilhoso, tá? Vou começar indicando o U de Platinum, que ele é inspirado no Boss de Agente da Christian Dior, né? Da Dior, que é um perfume maravilhoso. Se você gosta do perfume essencial, o de Vanilla, com certeza você vai amar esse perfume aqui. Só que esse aqui é um pouquinho mais apaunilhado, mais doce. Maravilhoso. Também recomendo o Classic de Jean Paul Gaultier, da Ohana Kameala, que é perfeito, 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 perfeito. O Olympia Intense. Gente, eu nunca vi nenhuma marca ter feito, né? Contra tipo do Olympia Intense. Só vi na Ohana Kameala. E esse aqui, da Ohana Kameala, é muito bom. Bem similar ao Olympia Intense, tá? Muito bom, recomendo para vocês. Também recomendo o Yes I Am, de Cacharel, da Ohana Kameala, que é um perfume mais doce, mais formiguinha, mais chiclete. E para finalizar hoje, de 15ml, eu vou indicar o Lavander Extreme, que é incrível. Sabe aquela lavanda super confortável, com a pegada de baunilha de fundo maravilhosa? Lavander Extreme, da Ohana Kameala, gente. Vocês vão pirar para quem ama... Ai, vou até passar ele. Não vou resistir. Meu já está até no finalzinho. Vou até passar até na cara. Gente, ó... Ele tem uma lavanda bem gostosa, porém ele tem um fundinho abaunilhado, sabe? Bem gostoso, maravilhoso. Esse lavander Extreme, amei conhecer. Vamos agora para os de 25ml, que eu só separei um, que foi o Hypnose de Lancome, que é maravilhoso. Inclusive, meu, acabou. Não tem mais. Então, é isso aí. Vou também indicar alguns que eu não tenho aqui na minha coleção, mas vale muito, muito, muito a pena vocês terem, tá? Ó, vou indicar o Hypnoric Poison, da Ohana Kameala. Vou indicar o Bombom de Victor e Rolf, também da Ohana Kameala. É maravilhoso. O Sid, do Sid George Armani, também recomendo muito para vocês, da Ohana Kameala, tá? É bem similar, todos esses que eu estou indicando. O Pink Sugar, minha gente, o Pink Sugar, da Ohana Kameala, também é perfeito, que é o Sucre, tá? O Luna, também é muito bom, da Ohana Kameala. Todos esses que eu estou falando aqui para vocês, eu já tive, já usei, já sequei. Inclusive, vou comprar agora na Black Friday, porque eu não posso ficar sem esses perfumes, tá? Então, todos os perfumes que eu estou indicando aqui para vocês, da Ohana Kameala, tem uma similaridade incrível. Incrível, são todos bastante similares e vale muito a pena comprar, tá? Sério, muito bom mesmo. Vou também indicar o Ralph Lauren, o Almond de Ralph Lauren, né, que é maravilhoso. Muito bom esse aqui, perfeito esse perfume. Vou indicar também o La Cake, que ele é inspirado no Montana e Vanilla Cake, que é maravilhoso. É um perfume super, super, super doce, caramelizado, com bastante caramelo mesmo. Parece um bolo com bastante caramelo. Poème de Lancome, também recomendo muito para vocês. Esse aqui já é para quem gosta, é um perfume clássico, um perfume mais mulherão, mais vintage, assim, sabe? Hum, cheirinho bom. Poème de Lancome, tá? Recomendo para vocês. Também o Alieno, que é inspirado no Ellen. Gente, será que eu amo? Esse aqui só não acabou porque eu estou poupando ele. Eu estou poupando ele para usar em alguma ocasião, alguma festa, algum evento, assim, bem chique, sabe? Porque é maravilhoso, eu quero acabar ele nesse evento. Aí o Alieno, que é inspirado no Ellen. Inclusive, todos os perfumes da linha Mugler, masculino ou feminino, são bastante similares. O Angel, o Angel Inocente, o Alieno, o Alien, o Pur... Como é que fala? Pur... o Alien, masculino, né? Que é esse aqui, que é do quadradão. Maravilhosos. Todos os perfumes da linha Alien, da linha Mugler. Vale muito a pena vocês comprarem da Orna Camela, porque todos são muito similares. Eu tenho quase todos e recomendo aqui para vocês, tá? Também vou recomendar o Double... Toy 2 Double Gun, né? Que é esse perfume maravilhoso, com cheiro de chiclete, tutti-frutti, muito bom. Também recomendo bastante para vocês. Ai, meu amorzinho do momento, gente. Confesso que eu estou apaixonado por ele. Estou viciado. Mas eu já quero um desse de 120ml. Que é o Classic Essence, de Jean Paul Gaultier, da Orna Camela. Gente, esse perfume aqui é perfeito. É perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito. É muito maravilhoso. Gente... Se você aí ama o Classic Essence... Ai, deu até pena, porque de tantas boifadas... Eu sou desses. Quando eu gosto muito de perfume, eu tenho pena de usar. Assim, à toa, sabe? Se você ama o perfume Classic Essence, de Jean Paul Gaultier, se você tem ele, quer poupar, ou se você não conseguiu comprá-lo, porque foi descontinuado, esse aqui é da Orna Camela, minha gente. Sério. Perfeito. Um dos melhores perfumes já feitos pela Orna Camela. É sério. Inclusive, eu vou viajar recentemente. Logo, né? E eu acho que eu vou usar ele nessa viagem. Que é maravilhoso. Um também que eu super recomendo é o Batom de Cereja, da Orna Camela, que é pura, pura, pura cereja. Cereja, amêndoa, mel, baunilha, um pouquinho de canela. Também é bem gostoso. É bem gourmand, bem doce. Parece uma calda de cereja com mel, com amêndoa, com um pouquinho de toquezinho de canela, sabe? Delicioso. Bem, 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 bem sensual. Eu tô em dúvida, gente, se eu levo o Classic Essence ou esse Batom de Cereja nessa viagem. Porque, assim, quem me acompanha aqui sabe que quando eu vou pra alguma viagem, tá? Eu gosto de levar um perfume pra ser aquele cheiro daquela viagem, sabe? Ah, eu tô em dúvida. Mas, enfim, esses dois são maravilhosos, tá? E também vou recomendar o meu amado Proibido, que é inspirado no Landerdy de Givenchy. Será que eu gosto dele? Olha o meu onde já tá. Esse meu aqui, minha gente, é de 120 ml. E olha onde já tá. Eu uso mesmo. E é maravilhoso, tá? Então, meus amores, todos esses perfumes que eu citei nesse vídeo pra vocês, da Orna Camiala, tem o meu selo de garantia de similaridade altíssima, com muita fixação, com muita projeção. E são todos bastante similares com os perfumes importados, tá? Então, pega essa listinha, anota aí e aproveitem que amanhã, 11, 12 do 11, vai ser a Black Friday da Orna Camiala, lá no site da Orna Camiala, tá bom? Vou deixar o link do site aqui na descrição e no comentário fixado, com o cupom de desconto, tudo certinho, para vocês aproveitarem e eu também. Nosso cartão de crédito, meu amor, que lute agora, porque vai ser babado, tá bom? Grande beijo, meus amores, até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários qual é o seu perfume Orna Camiala favorito, tá? Beijo e tchau!